Na última segunda-feira, o Distrito de Serrânia recebeu a sua nova estratégia de saúde da família. A entrega foi realizada pelo prefeito Alexandre Arraes. Dizer para vocês que nós estamos fazendo um grande começo aqui na Vila Serrânia. Já mandei colocar na licitação todo esse falçamento que demos início no momento que nós éramos governo interino. Já mandei colocar esse falçamento aqui. Já dizer para você e comunidade aqui que na saída, após a minha saída, nós vamos ter também a contratação de um carro para levar as pessoas que precisam aqui no Distrito de Serrânia. Vamos ter um carro disponibilizado para levar as pessoas que precisam ser transferidas daqui para Alipina, daqui para Auriculí, daqui para Binks, para onde quer que seja. Nós vamos disponibilizar um carro aqui em Coríntia para todo o pessoal que precisa ser derrogado. Então isso são ações, são ações pontuais que começam a chegar. E não adianta querer fazer coisa mal feita. Talvez a gente tenha demorado um pouco, mas a gente quer entregar obra de qualidade. Obra que funcione, obra que dê resultado para que a população possa ficar efetivamente satisfeita. Não podemos porque é distrito, não podemos porque não é a cidade de Alipina que a gente faz obra de pequeno vulto, fazer obra sem qualidade. Muito pelo contrário, eu preservo exatamente essa visão que a gente tem que fazer a coisa melhor para quem mais precisa. Então essa é a visão de governo, essa é a visão que nós temos dessa grande luta, dessa grande recuperação desse município. E no momento estamos só começando nesses 10 anos de governo. Com a ajuda do governador Eduardo Campos, o grande governador que vem chegando e que vem mostrando para todos nós as grandes obras estruturadoras que estão chegando aqui à nossa cidade. Essa estratégia de saúde foi totalmente reformada e ampliada, tendo como novidade a sala de atendimento odontológico. Com equipamentos atualizados, recebendo também novos equipamentos nas salas de atendimento médico.